Vou falar só pra vocês, ó meu brinho mal que a inveia faz Vou falar só pra vocês, ó meu brinho mal que a inveia faz A inveia é traiçoeira, diz o velho ditado A inveia é traiçoeira, diz o velho ditado Basta ter um dom de medo, que aparece uma loia Mas quem tem fé em Jesus, o meu bem não fica desamparado Vou lhe dizer um ditado, meu bem, que meu mestre me dizia Diz o velho ditado, meu mestre me dizia Que na boca de quem não prestar O que é bom não tem vó Descansar